Pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia Prefeitos de todo o país estão em Brasília para cobrar mais recursos do governo federal Veja a repercussão das mudanças no programa Farmácia Popular Segurança Viária, a Prefeitura de Fortaleza anuncia conjunto de ações e apresentam levantamentos sobre os acidentes em 2016 e voluntários fazem homenagem às vítimas de trânsito na capital conscientizando pedestres e motoristas Começa agora o primeiro expediente desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017 Bom dia Prefeitos de todo o país estão em Brasília para uma série de reuniões com órgãos do governo federal O objetivo é cobrar do executivo mais recursos para que as contas municipais possam ser fechadas no fim do ano A estimativa da Associação dos Municípios do Ceará é que mais da metade das prefeituras cearenses atrasem o pagamento da folha de dezembro dos servidores por conta das dificuldades financeiras A situação é preocupante e para resolver os prefeitos estão em Brasília para pedir uma ajuda emergencial do governo federal para equilibrar as contas Só para socorrer os 184 municípios do Ceará serão solicitados 200 milhões de reais Para todo o país o pedido para as prefeituras chega a 4 bilhões A queda na arrecadação e no repasse de recursos causada pela crise econômica acabou quebrando os cofres municipais O prefeito que assumiu gestões anteriores, de gestura anteriores, que já pegaram com a bacatera de contas também E até o agora o arrocho financeiro e também os encargos financeiros A elevação de todas as despesas, combustível, tudo isso encarece Vai com que o município se destabilize Ele não está, 50% do município ou mais, não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal O diretor institucional da APRES explica que além do socorro financeiro emergencial Os municípios também vão discutir as cobranças relacionadas às contribuições previdenciárias A PEC 3017, uma emenda que passou da Câmara de Deputados, passou do Senado E dependia só agora da homologação do presidente da República, ele vetou E esse veto tem custado caro aos municípios Porque o município de longe luta por isso Porque esse encontro de contas vai possibilitar o que aos municípios? Economizar Para conseguir fechar as contas no azul, o prefeito de Quixadá precisou planejar Cortar gastos com investimentos e custeio e reduzir os custos com a folha de pagamento Hilário Marques explica que a redução de cerca de 5% na previsão do repasse do fundo de participação dos municípios Prejudicou a maioria das gestões Mais de 95% em média das prefeituras do interior Os recursos que entram na prefeitura, eles vêm de transferência do governo federal e do governo estadual Praticamente do FPM, que é o fundo de participação dos municípios E da cota do ICMS, que é a parte que cabe aos municípios Portanto, os municípios não tem muito poder de planejamento Porque ele depende do planejamento dos outros De acordo com o deputado Heitor Ferrer, além da falta de recursos Decorrente de uma política econômica que não avançou o suficiente As fiscalizações, para saber se os gestores estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal São deficitárias A maioria das prefeituras no Brasil inteiro não estão sendo fiscalizadas Aqui no estado do Ceará é uma prova disso E aí cabia ao Tribunal de Contas dos Municípios fazer esse trabalho Que não fazia também Muitos dos recursos do município, por falta de fiscalização das câmaras municipais Os gestores fazem obras que não existem Gastam de maneira desnecessária, sem a prioridade devida E vai faltar dinheiro então para o servidor, para o funcionário A Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira uma sessão solene Para comemorar o dia da reforma protestante E o dia nacional da proclamação do Evangelho O evento foi proposto pela deputada doutora Silvana E o requerimento foi subscrito pelo deputado Agenor Ribeiro Na sessão solene realizada no auditório O deputado João Frederico Ferreira Gomes Foi destacada a importância de Martinho Lutero para a comunidade evangélica Que deu início à reforma protestante em 31 de outubro de 1517 A lei que estabelece o dia nacional da proclamação do Evangelho Determina que no dia 31 de outubro Haja divulgação à proclamação do Evangelho Sem qualquer discriminação de credo Dentre igrejas cristãs A deputada doutora Silvana destacou que a solenidade É uma oportunidade de reconhecimento Da importância da divulgação da palavra de Deus E da mensagem bíblica E uma forma de homenagear os homens e as mulheres Que dedicam a vida a proclamar o Evangelho No evento foram homenageados com placas comemorativas Pastores de diversas igrejas do Estado A Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa Promove a partir das duas horas da tarde Uma audiência pública para o lançamento das diretrizes nacionais Para o atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua O documento reúne resoluções e recomendações Para promoção, proteção e defesa dos direitos dos jovens Nesta situação A repórter Camila Carvalho está com o coordenador Da campanha Criança não é de rua E traz mais detalhes deste debate Bom dia Camila Bom dia Tiago O documento traz três resoluções e uma recomendação Voltadas para a proteção e o atendimento a crianças Em situação de rua Esse documento é fruto da campanha Criança não é de rua Que foi lançada em 2005 aqui no Ceará E ganhou o âmbito nacional Nós vamos conversar agora com o secretário nacional da campanha Manuel Torquato Sobre o que se trata exatamente essas resoluções E essa recomendação Bom dia Bom dia São três resoluções como você falou Uma focada no tema do acolhimento institucional Especializado para crianças e adolescentes em situação de rua É a resolução 01-2016 Uma outra resolução, a 187 Foca no tema das orientações técnicas para educadores sociais Que trabalham na rua com crianças e adolescentes Nos diversos programas de governo A outra resolução, a 01-2017 Traz 31 diretrizes para profissionais da assistência social Por fim, a nota técnica 01-2016 Trata da atenção especial para mulheres grávidas Ou com seus bebês em situação de rua Hoje não existem dados relacionados às crianças que vivem em situação de rua Quais são os prejuízos disso? Nem no Brasil, nem aqui no Ceará Nem na cidade de Fortaleza Nós não temos dados E sem os dados a gente não consegue pensar Em termos de diagnóstico O tamanho da política pública A demanda E a capacidade do governo de enfrentar isso de maneira qualitativa Não conseguimos avaliar as políticas públicas E contribuímos também para uma grande invisibilidade dessa temática E para a sua solução Hoje, qual é a situação quando a gente trata desse assunto? Você tocou num ponto que é a questão da invisibilidade Quais são os prejuízos para a criança que vive na rua? Primeiro, a situação de rua já é por si só uma situação de violação de direito Então, não reconhecê-la, não visualizá-la É já uma revitimização para esses meninos e meninas Depois, essa violência se estende para outros planos Como o trabalho infantil, a exploração sexual A mendicância, o uso abusivo de álcool e outras drogas A ameaça de morte Então, nós temos aí uma cena de enorme violação de direito Que precisa ser vista e pensada pelos governos Pela sociedade Por essa casa legislativa Em diversos planos Como denunciar? Temos o DISC-100 Que é o número nacional para denúncias de direitos humanos Em Brasília, mas funciona para todo o Brasil É só ligar a SEM E quando você que está em casa Você que anda pela rua Ver uma criança nessa situação É ligar para esse número Porque assim a gente vai gerar dados Vai gerar informação Para fortalecer os direitos dessa população E é importante haver essa consciência Hoje não há tantas denúncias relacionadas a essa temática Não, a gente acompanha e monitora os dados do DISC-100 Geralmente as pessoas não consideram a situação de rua Uma violação de direito Passa e passa despercebido por esses meninos e meninas A gente precisa também como sociedade Rever a nossa posição, o nosso olhar Para entender que aquelas situações São muito maléficas a essas crianças e adolescentes Obrigada pelas informações E se você quer ter acesso a esse documento Saber mais sobre essas resoluções e a recomendação Pode acessar a www.criançanouedeurua.org.br Sem nenhum acento escrito da forma Sem nenhum acento Com você, Tiago Obrigado, Camila No próximo bloco, Segurança Viária Prefeitura de Fortaleza Anuncia pacote de ações E apresenta balanço de acidentes em 2016 E os voluntários fazem homenagem às vítimas Do trânsito na capital Nós voltamos já Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose Imaginei, é o fim Mas logo descobri Tuberculose tem cura Se parar o tratamento A doença pode voltar Mais forte Família, amigos, profissionais de saúde Todos juntos contra a tuberculose É bom saber que eu não estou sozinho Em caso de tosse por mais de três semanas Procure uma unidade de saúde Pode ser tuberculose E o tratamento precisa ser feito até o fim Com o Ceará de ponta a ponta O governo do estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará Ao todo, cinco milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta Com obras de restauração, pavimentação e duplicação Que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades O desgaste para você em Passau Brau era enorme Gastava duas horas Depois você gasta uma hora Melhorou a economia, gerou mais emprego A CE melhorou a vida de todo mundo dessa região Para a gente que trabalha com caminhão melhorou muito Tem mais tempo de curtir a família Tem mais tempo de viajar Porque sobra um dinheirinho a mais Chegou o desenvolvimento para a cidade, né? Mais de mil e quinhentos quilômetros de estradas já foram concluídas E até o fim de 2018 Serão cerca de três mil quilômetros de estradas requalificadas Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses Ceará, novas ideias, novas conquistas Governo do estado do Ceará A Prefeitura de Fortaleza anunciou um conjunto de ações para a segurança viária Durante a solenidade foi feito um balanço das principais causas de acidentes de trânsito E uma análise das soluções para que os números continuem caindo O número de mortes no trânsito em Fortaleza atingiu o menor índice dos últimos 15 anos Ao todo, em 2016, mais de 280 pessoas perderam a vida enquanto se deslocavam pela cidade Um número alarmante, mas quase 11% menor Em comparação a 2015 O perfil das pessoas que mais morrem no trânsito permaneceu o mesmo 80% são homens com idade entre 18 e 59 anos Mais de 50% das vítimas fatais são motociclistas Seguidos pelos pedestres, que representam 30% Isso nos dá alento que estamos no caminho certo Que o caminho é esse, implantar travessias elevadas, alargar calçadas Faixa de pedestres, faixa de ônibus, educar Mas também nos mostra muito forte no desafio de reduzir isso O perfil das pessoas que mais se acidentam são motociclistas Hoje, pela primeira vez, os motociclistas passaram os pedestres São responsáveis por quase metade das mortes em Fortaleza Para que os números continuem caindo A Prefeitura de Fortaleza vai trabalhar com campanhas educativas Com foco nos motociclistas e pedestres A ação se estende até o fim de dezembro Por causa das festas de fim de ano Onde se observa um maior consumo de álcool associado à direção Além disso, haverá um reforço na fiscalização Em locais com maiores riscos de acidente Haverá uma fiscalização dirigida aos horários, aos dias e aos locais de maior risco E também haverá uma campanha educativa em massa Na TV, na rádio e nas redes sociais Para poder também a gente ajudar a alertar a população Para os riscos de quem acaba reiterando o seu comportamento de forma negativa Associando a direção ao álcool E acaba produzindo, via de regra, situações muito graves à cidade A Prefeitura de Fortaleza também apresentou uma nova versão do bicicletar O bicicletar corporativo O sistema tem o objetivo de estimular o uso da bicicleta para deslocamentos de profissionais Durante o horário do expediente A grande novidade é que as novas bicicletas não precisam de estação Além de vir com GPS para que possa ser verificado qual trajeto feito pelo equipamento E a destravada com QR Code O projeto piloto terá custo zero E inicialmente, seis órgãos públicos vão receber 40 bicicletas Vamos testar a tecnologia Vamos avaliar o uso E vamos também estudar a viabilidade econômica De oferecê-la como uma terceira forma Uma terceira maneira Do cidadão usar a bicicleta Nesse caso, ele pode travar a bicicleta em qualquer local Pode pegar a bicicleta em qualquer local Ao invés de ser apenas na estação E um grupo de voluntários de diversas instituições Realizou uma homenagem às vítimas de acidentes de trânsito em Fortaleza no ano passado A concentração foi em frente à Capela de São Pedro, na Praia de Iracema Um grupo de 281 voluntários de diversas instituições Vítimas e parentes de vítimas Fizeram uma homenagem às 281 pessoas Que morreram de acidentes de trânsito em Fortaleza em 2016 O evento integra um movimento global Que faz alusão ao Dia Mundial Em memória às vítimas de acidentes de trânsito Que busca chamar a atenção Para a tragédia que a epidemia de mortes Por atropelamento e colisões de veículos Vem provocando, especialmente em grandes centros urbanos A Prefeitura de Fortaleza Conta com a parceria da empresa filantrópica americana Bloomberg Na tentativa de diminuir os índices de mortalidade no trânsito A gente resolveu juntar 281 pessoas Que é o número de pessoas que morreram no trânsito em Fortaleza em 2016 Para a sociedade ver o tamanho do problema Normalmente as pessoas não têm consciência disso Normalmente só quem perde é algum ente, algum parente Vítima de acidentes de trânsito Que percebe a gravidade desse problema E o intuito dessa atenção é justamente mostrar para toda a sociedade isso Para que ela faça parte também da solução desse problema O evento contou com a participação da diretora do Programa de Segurança Viária Da Bloomberg, Kelly Larson Kelly afirma que desde 2007 A Bloomberg Filantropes Vem trabalhando a questão de segurança viária Segundo ela, a insegurança no trânsito É um dos principais causadores de mortes no mundo Os participantes fizeram uma caminhada Conduzindo coroas de flores E um cartaz Chamando a atenção para a mortalidade no trânsito E o número de vítimas não fatais Wanda Lúcia Escapou por pouco de morrer num acidente há sete anos Ela não usava o cinto de segurança Quando o carro capotou E ela foi lançada para fora do veículo Ficou paraplégica Eu aprendi que entrou dentro do carro Automaticamente você tem que logo pegar o cinto E já passar Porque eu fui a única sacada por falta do cinto Onde eram cinco pessoas todas Permaneceram dentro do carro E eu fui jogada E isso aí serviu de lição Como serve de lição a minha cadeira Parou, eu vou colocando o freio O carro também tem que logo colocando o cinto A caminhada contou com a ajuda Da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania A AMC Que considera que uma maior conscientização E educação nas ruas Podem contribuir para a diminuição dos índices A Prefeitura de Fortaleza Hoje tem a parceria com a Bloomberg Philantropics Que está nos auxiliando No ponto de vista de treinamentos De trazer novos conceitos Experiências campeãs E outras cidades do mundo Que houve a redução dos acidentes A caminhada terminou com uma intervenção No aterro ao lado da estátua de Iracema Guardiã Os participantes passaram alguns minutos De braços abertos Para homenagear as vítimas Daqui a pouco a repercussão das mudanças No programa Farmácia Popular E o emócio intensifica a campanha de doação de sangue Para o fim do ano A gente volta já Em menos de 12 horas Perdi minha filha Para a Denk Ela tinha um sorriso Tão bonito Na hora que eu vi ela Entubada Aquele olho pedindo socorro Eu vi que eu estava perdendo minha filha Um simples mosquito pode marcar uma vida Um simples gesto pode salvar Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue Zika e chikungunya Proteja a vida Ministério da Saúde Governo Federal Com o Ceará de ponta a ponta O governo do estado Abre milhares de quilômetros De novos rumos no Ceará Ao todo 5 milhões de cearenses Serão beneficiados Pelas ações do Ceará de ponta a ponta Com obras de restauração Pavimentação E duplicação Que geram empregos Oferecem mais segurança E criam novas oportunidades A CE356 Ela trouxe mais rapidez e segurança Mais desenvolvimento para a região Trouxe mais emprego Para a empresa Beneficiou muito E tornou melhor a vida das pessoas Facilitou bastante o envio E o recebimento da matéria-prima Abastece o nosso estoque A gente abastece o mercado E todo mundo fica feliz Mais de 1.500 quilômetros de estradas Já foram concluídas E até o fim de 2018 Serão cerca de 3 mil quilômetros De estradas requalificadas Essa é a direção para levar um futuro melhor Para todos os cearenses Ceará Novas ideias Novas conquistas Governo do Estado do Ceará As mudanças anunciadas pelo governo federal No programa Farmácia Popular Não estão agradando os donos de farmácias E nem os clientes Que dependem de medicamentos a preços populares O anúncio do fechamento das farmácias populares Frustrou muita gente Agora quem precisa comprar medicamentos Compreços com preços mais em conta Ou adquirir de graça Recorre às farmácias populares convenhadas Hoje são cerca de 30 mil em todo o país Que ofertam remédios por meio do programa Aqui tem Farmácia Popular Até aí tudo parece dentro da normalidade A questão se complica porque os donos de farmácias Reclamam do novo cálculo proposto pelo governo federal Como reembolso dos medicamentos cedidos à população A ideia segundo o governo É que as farmácias recebam um valor fixo pela entrega do produto Não importa de qual tipo O objetivo é reduzir gastos Tidos como mais altos do que na compra centralizada dos remédios no SUS Mas para o diretor do 5 Farma Atualmente o repasse já não vem cobrindo os custos de manutenção do programa Houve uma ampliação do número de estabelecimentos dentro do programa Ao mesmo tempo que houve uma ampliação do número de produtos também colocados no programa Mas a gente tem que deixar bem claro Desde o início do programa Nós não tivemos nenhum reajuste de preços relacionados para o varejo Ou seja, o governo ele congelou e em muitos casos ele diminuiu o preço de pagamento Para quem é associado, para quem é credenciado ao programa Ainda segundo o diretor do 5 Farma Se não houver uma negociação Vai ficar inviável manter o convênio das farmácias particulares com o governo Se nós formos considerar uma farmácia montada somente para o atendimento A farmácia popular não tinha nenhuma no país que se mantivesse Pacientes que utilizavam a farmácia popular Relatam dificuldades de acesso a medicamentos no SUS E de informações sobre onde ainda é possível retirar medicamentos Que antes eram disponíveis no programa São as queixas da Cláudia Ela tem diabetes e o pai sofre de problemas cardíacos Os dois dependem de medicamentos a baixo custo Agora a auxiliar de serviços gerais se vê aflita Está difícil, porque tanto nos postos é difícil Quando a gente chega lá não tem E na farmácia popular é o único lugar que a gente encontra Uma campanha chama a atenção dos doadores de sangue Para aumentar o estoque do Emoce para o fim do ano A meta é coletar 18 mil bolsas em todo o Ceará A Semana Nacional do Doador de Sangue trouxe muitos voluntários ao Emoce Uns marinheiros de primeira viagem e outros veteranos Maurílio começou cedo, com 18 anos fez a primeira doação de sangue De lá para cá já são 32 anos renovando esse gesto de solidariedade Até hoje eu permaneço nessa questão de doar sangue A estudante Rebeca Braga também aproveitou a segunda-feira para começar a semana diferente A jovem só esperou completar 18 anos para fazer parte desse time de voluntários Para ela salvar a vida do próximo não tem preço É um ato de empatia, de gentileza pelo próximo, de amor Então eu sempre tive essa vontade em mim Com certeza eu sei que pode beneficiar muitas pessoas Tem muitas pessoas precisando E eu torço muito para que as pessoas se despertem mais Para ter essa vontade, esse ato também de fazer essa doação A campanha segue até o dia 31 de dezembro E a expectativa é coletar 18 mil bolsas de sangue em todo o estado A coordenadora da captação de doadores do Emoce, Nájela Lima Enfatiza que o estoque já está sendo preparado para os festejos do final do ano Quando há uma demanda maior das unidades de saúde Fim de ano é um período que a gente precisa de muitas doações Por conta dos festejos de final de ano Então a gente precisa estar com o estoque reforçado Pedimos à população que compareça Quem não puder comparecer nessa semana Ao longo do próximo mês Para que a gente possa ter um estoque adequado Para atender toda e qualquer eventualidade Todos os tipos sanguíneos são importantes Mas em especial gostaríamos de convocar Aquelas pessoas que tem um tipo sanguíneo RH negativo Como o O negativo, que é o doador universal Durante toda a Semana Nacional do Doador Os voluntários ainda vão poder se beneficiar Dos serviços de saúde e beleza oferecidos pelo Emoce Depois da doação de sangue Regilane aproveitou para dar uma renovada no visual Está tendo corte de cabelo Está tendo maquiagem, limpeza de pele Aí eu vim fazer, né? Fiz o bem e vou sair belíssima para o trabalho Para ser doador de sangue é necessário estar saudável Ter entre 16 e 69 anos Pesar mais de 50 quilos E apresentar um documento de identificação com foto Para os menores de 18 anos Também é necessário a autorização dos pais Ou do responsável legal A porta é Camila Carvalho Traz agora a nossa agenda legislativa Com a programação de atividades da Assembleia E um resumo da sessão plenária de hoje É com você, Camila Tiago, na abertura da sessão plenária Está prevista a leitura de 54 requerimentos Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje Para o primeiro expediente estão inscritos os seguintes deputados Doutor Carlos Felipe, do PCdoB Sérgio Aguiar, do PDT Raquel Marques, do PT Fernando Hugo, do PP Deputado Doutor Santana, do PT E o sexto e último orador do primeiro expediente É o deputado Evandro Leitão, do PDT Líder do governo aqui na casa Para o segundo expediente, até este momento Estão inscritos os deputados Jeovar Mota, do PDT E o deputado Agenor Neto, do PMDB Cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna Tanto no primeiro expediente, como também no segundo expediente E a partir das 3 horas da tarde A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene Aqui no plenário 3 de maio Em homenagem ao Colégio Militar do Corpo de Bombeiros A iniciativa é do deputado Manuel Duca, do PDT E a partir das 6 horas da noite Também aqui no plenário 3 de maio Será realizada outra sessão solene Em comemoração aos 20 anos da Agência Reguladora do Estado do Ceará A Arce A iniciativa é do deputado Evandro Leitão Líder do governo aqui na casa, do PDT Com você, Thiago Obrigado, Camila, mais uma vez pelas suas informações O primeiro expediente fica por aqui Mais notícias às 10 para 7 da noite No Jornal Assembleia Acompanhe a seguir a sessão plenária desta terça-feira Um ótimo dia para você e até amanhã Música Nossa marca é mudar pra você